MUNDO O TETUN ONU CONSIDERA MUNDO O LÁ PREPARADO O DE RASORO CRISE ECONÔMICA NO SOCIAL Tura informação que divulga a Rússia e a agência Luz Akatak, secretário-geral ONU António Guterres, afirma da ONU MUNDO O LÁ PREPARADO O DE RASORO PIOR CRISE ATUAL A NESCAN ECONÔMICA NO SOCIAL DESDE SEGUNDA GUERRA MUNDIAL TAMBA FRASILIDADE SOCIEDADE E A PLANETA NÉ E a entrevista Ida Rádio na televisão portuguesa, antigo primeiro-ministro português, NEC RECORDA FALTA SOLIDARIDADE NO UNIDADE ENTRE ESTADO O DE GARANTE A SEGURANÇA SANITÁRIA TUIR GUTERES DRAMÁTICO LIU MACAREBA COVID-19 TAMBA FALTA UNIDADE ENTRE NAÇÃO NO CADA ESTADO DESENVOLVE RASIC SIRENIA ESTRATEZIA O DE LA OBDESSE BAURIENTAÇÕES RUSSIA OEMES FRAGILIDADE NEBÉ CAUSADO MUNDO MUNDO TENKI LORI HUMILDADE BOT NEBÉ TUIR GUTERES CATAK MUNDO TENKI TRANSFORMA BA UNIDADE NO SOLIDARIDADE Antigo primeiro-ministro português informa a pandemia NEBÉ TRANSFERRE RUSSIA NAÇÃO NIDA BA NAÇÃO CELU NEBÉ COMPLETAMENTE FORMA IDA NEBÉ DESCOORDENADA E A NÍVEL GLOBAL NO SEDAUC IA SOLIDARIDADE ENTRE ESTADO O SECRETARIO-GERAL ACRESCENTA NAÇÃO SIRA NEBÉ RICO E APOSTO VOLUME RECURSO NEBÉ BOT O DE LIMITAR IMPACTO ECONÔMICO NA SOCIAL PANDEMIA MA BIRA NAÇÃO NEBÉ VUNERÁVES E DANE LA SUFUSENTE TAMBA E A DIFICULDADE BOT DE COMBATEM MORAS NO REDUCE PROBLEMA TERRIVEL HOUSSE SIRA NE POPULAÇÃO SECRETARIO-GERAL ONU ATETEN E DANE RANÇÃO NIDA DE FACTO CRIZE BOT NEBÉ MUNDO ENFRENTA DESDE SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NO ATUDO KATAK MUNDO LÁ PREPARADO BA CRIZE E DANE NO MUNDO FRAZILIU RELACIONA HA AMEAÇA NEBÉ HUMANIDADE ENFRENTA DA DAUNÉ AFRICANOS BESIC TOKAM LIMANURAS E A SITUAÇÃO CRÍTICA ALIMENTOS TAMBA PANDEMIA CORONAVÍRUS TUIR PORTAVOZ PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL ELIZABETH BIRDS ATETEN ORGANIZAÇÃO NESTIMA CÁTAK NÚMERO SI EMA NEBE HO INSEGURANÇA ALIMENTAR I REZÃO NÉ BELE DUPLICA BA TOKON LIMANULARESENHITO PONTO NÉ TOFINAL TINANE COMPARA HO ANTES COV-19 NEBE HAMUTO QUE EMA TOKON TOLNULARESENEN NÚMERO EMA SIRE A SITUAÇÃO CRÍTICA ALIMENTOS IA ÁFRICA CENTRAL NO OCIDENTAL BELE TOKON LIMANULARESENHITO PONTO NÉ NEBE HO INPACTO SIRA BA ECONOMIA TAMBA MEDIDAS CONTROLO DISSEMINAÇÃO CORONAVÍRUS NAÇÃO NEBE AFETADO LEU MAG NISÉRIA NEBE POPULOSO LEU IA ÁFRICA TAMBA IA POPULAÇÃO RAMUTO QUE TOKON LIMANULARESENHITO NEBE ENFRENTA SITUAÇÃO NÉ ENQUANTO O RESTANTE VÍTIMAS CONCENTRADO IA NISER NO GRAU QUIC MAG IA NAÇÃO SIRA NESSAN BURKINA FASO SADE CAMAROENS REPÚBLICA CENTRO ÁFRICA MALI NO SENEGAL REPRESENTANTE PAM NE AFIRMA TUROBSERVAÇÃO NEBE HALO DESDE FULAN ABRIL HATUDU KATAK FOLIN NECIDADE BÁSICA MOÇA AUMENTA 1% NULO RESTANT LIMA TORO NULO RESTANT LIMA LIU LIU IA NAÇÃO SIRA NESSAN REPÚBLICA CENTRO AFRICANA SADE NO NISERIA ENQUANTO IA LIBERIA FOLIN AI FARINA NEBE CONSIDERA NESSAN PRINCIPAL ALIMENTOS BÁSICO AUMENTA 1% NÉ NULO BOT LIU DALA LIMA COM PARA ROTINAN LIMA IKUS NÉ ALÉN DE NECOVIC-19 NEBE DESINVOLVE IA TEMPO BAILORON BANHIR HAMLAHANRO DESNUTRIÇÃO MOÇA ERA NESNASPEITO NEBE GRAVE DIU MAK ANTES PANDEMIA TUIR ESTIMATIVA KATAK EMA DIU TOKON RU ANULO RESTANT LIMA MAK LUTA RELA RODE ATENDE BASIRAN NECESSIDADE ALIMENTARES PAM HO UNICEF MOÇA ESTIMA KATAK SITUAÇÃO NELORI LABARIC TOKON SANULO RESTINIDA PONTO NEN SOFRE BA DESNUTRIÇÃO NA GUDA AUMENTA PORCENTO SANULO RESTINUALO COM PARA ROTINAN LIMA ANTERIOR MOLO QUE ENFRENTA EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANESSANÉ DADOS NÉ AUMENTA PORCENTO SANULO RESTINUALO IA NÍBEL PRE-COVID-19 TAMANÉ PAM PLANEA TUTULO NEM MATOCON ROTINAN LIMA RESTINTOLO IA REGIÃO NÉ RO ALIMENTOS NO NUTRIÇÃO RODE SALVA VIDA IDANÉ AUMENTA BATOCON OALU PONTO CIA EM RELAÇÃO ROPLANO INICIAL IA TINANÉ ITALIA AUTORIZA MIGRANTES BESCATOS RUA DESEMBARCA IA PORTO CICÍLIA AUTORIDADE ITALIANA FAUTORIZAÇÃO BARROU HUMANITÁRIA OZENVICI NEBZERE RUSSIA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL SOS MEDITERÁNEA NEBETULA MIGRANTES ATO CIDA OALUNULO ATO DESEMBARCA IA PORTO CICÍLIA DESIZÃO NÉ FOSSAI OZI GOVERNU ROMA IA TUITER UENZÉ NEMOS ATÉTEN RONÉ AUTORIZADO HO DESEMBARCA RESCATADO CIDANE IA PORTO EN VORDOLS SUL CICÍLIA ENQUANTO TO IA MIGRANTES ATO CIDA OALUNULO NÉ SE TRANSFERE BARROU CELU CODI PASSA BA QUARENTINA DURANTE SEMANA RUA MUI BENZÉ OZ MEDITERÁNEA PUBLICA IA TUITER HO DE CRITICA SOR GOVERNU ITALIA DES NECESARIO DESEMBARQUE HO DE O RISCO SUA VIDA IA MIGRANTES NE BE RESGATADO DESDE LORUNULO RACIÓN LIMA FULEN JUINU ENGIO NEMOS USUATO A LA EVACUACIÓN BA IMA HATUNULO RACIÓN ATO MOTIVO SAUDE MAI BELLA IA NAÇÃO UNIDA MAK FOCUL QUE RESPOSTA VA PEDIDO NÉ ENTRE IA MIGRANTES ATO CIDA OALUNULO NÉ IA LA BARRIQUI CNAIN RONULO RACIÓN LIMA NO FETO ISIN RUA NAI NIDA SOS MEDITERÁNEA LEMBRA CATA QUE A FIM DA SEMANA NÉ EQUIPA MÉDICOS ITALIANOS EXAMINA ONES ESTADOS SAÚDI MIGRANTES SIRENIA NOMOS HAVA ONA TESTE COVID-19 ENGIO NÉ AFIRMA RELATÓRIO TESTE NÉ RATUDO CATA QUE A PRESSÃO PRISCOLÓGICO ENTRE RESGATADOS ROU HUMANITÁRIOS JANVI QUE NEBÉ TULO NEM MIGRANTES ATO CIDA OALUNULO NÉ DI RUSSA OPERAÇÃO NHAT E NEBÉ OPERAÇÃO DA RULU CREDIZE IHALORON RONULO RACIÓN LIMA FULENZUINO HA FEM RESGATADO O ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNMENTAL SOS MEDITERÁNEA RATO ONA PEDIDO DALANEN BA GOVERNO ITALIAN NO MALTA RODI RUSSA AUTORIZAÇÃO NÉBÉ DESEMBARCA RONE IHRA QUALQUER PORTO IHRA REGIÃO NÉ MAIBE LAIRA RESPOSTA HO RINCLIUDIATÁSI LARANO LAIRA SOLUÇÃO ALIMIGRANTES BALO IHRA ROLARAN RACSUI TUN BATÁSI TAMBA LAIRA ONA ESPERANÇA MAIBE CONSEGA SALBA FALI RUSSA TRIPULANTE RONEAN IHRA SETEMBRO TIN NÃO TIN NÃO RECENCIA ITALIA, MALTA, ALEMANHA NO FRANÇA DEFINIONA IHRA LAVALETA CONNABA PLANO REDISTRIBUIÇÃO MIGRANTES SERÁ SEGATADO IHRA TACI IHRA TINANÉ DESDE INÍCIO ABRIL ITALIA NO MALTA DECLARA ONA CATA QUE SIRENIA PORTO LASIGURO BA MIGRANTES TAMBA ESTADO EMERGENCIA NEBÉ CAUSA RUSSI PANDEMIA COVID-19 PAPA FRANCISCO CONSIDERA CENTRO MIGRANTES LÍBIA ANESSAN CAMPO CONCENTRAÇÃO NAZISTA PAPA FRANCISCO RATETAN MONDO SIMO VERSÃO DILUIDA COMPARA A HO SAIDEMAK ACONTESSE BAMIGRANTES SIRA NEBÉ DETIDO HELLA E A CENTRO DETENÇÃO LÍBIA LÍDER IGREJA CATÓLICA ROMANA COMPARA A CENTRO DETENÇÃO ANESSAN CAMPO CONCENTRAÇÃO NAZISTA IA SANTO PADRE NÉ DISCURSE NÉ OUZA TERMO LÁGAR HO DE REFERRE BA CENTRO DETENÇÃO ANESSAN CAMPO CONCENTRAÇÃO IA ERA NAZISTA ALLEMÃO LÁGAR MA TERMO COMÚN NÉBÉ USADO E EUROPA ANESSAN ABREVIAÇÃO HO SE LEFUAN ALEMAN CONSENTRAÇÃO LÁGAR CA CAMPO CONCENTRAÇÃO NAZISTA MIGRANTES REFUGIA DOS RIGION IDERES MÁG DETIDO HELLA E A CENTRO DETENÇÃO BÉSICRO ANULO IA LIBIA CENTRO DETENÇÃO NÉ BALO CONTROLADO HO SE GRUPO ARMADO NO BALO ADMINISTRADO HO SE TRAFICANTES GRUPO DE REDES HUMANOS ATETEN MIGRANTES REFUGIA DOS E A CENTRO DETENÇÃO NÉ DALA BARAK SOFRE BA ABUSO NO TRABALHO FORÇADOS PELO MENOS CIVIL RUANULO REZIN MATE NO NAINSANULO REZIN CANEC IHA AFEGANISTÃO UNDO SOL TUIR COMUNICADO SE GABINETE GOVERNADOR PROVINCIA RATETEN CARETA ARMADILADO NO MORTEIRO ATINCE MOVEMENTO MERCADO IHA DISTRITO SANGUIN PROVINCIA HELLMAN SUL AFEGANISTÃO HO DE RESULTA PELO MENOS CEMAR RUANULO REZIN TOLE INQUILA BARIKIK ALÉN DENÉH KAKANECMOS EMA SANULO REZIN LIMA COMUNICADO SE GABINETE GOVERNADOR GENERAL MOHAMMAD YASIN ALA FORNECI INFORMAÇÃO DETAILLE CONABAUTOR SE ATAKENÉ TAMBA GRUPO REBELDE TALIBAN O MILITAR AFGHANISTÃO SEIDUN MALUHELA SEMMAK RESPONSAVEL BA ATAKENÉ DETAILES SE ATAKENÉS DAUGBELE CONFIRMA HO FORMA HO DE INDEPENDENTE TAMBA ÁREA REMOTA NÉ CONTROLO SE TALIBAN NO SUSERBA ZONALISTATO RETAN ACCESSO PORTABOS TALIBAN CARI IOSUF AHMADY HATETEN GRUPO REBELDE LA INVOLVE IHE ATENTADO NÉ NO AFIRMA CATAC MILITAR AFGHANISTÃO MAK LANÇA MORTEIRO BA MERCADU LARAN HO DE HAMATE CIDADÃO CIVIL MAIBE MILITAR AFGHANISTÃO HATETEN CARETA ARMADILIA NO MORTEIRO SEMMAK LANÇA BA MERCADU LARAN HALA HUSI GRUPO REBELDES RELACIONO ATENTADO NÉ PRESIDENTE AFGHANISTÃO AASHRA AFGHANI CONDENA ATAQUE NE HANECEN A ACTU BRUTAL NO DESUMANO NO ENFATIZA CATAC ATAQUE A SORU POVO QUE ESPECIALMENTE LABARIC NO ADULTOS CONTRA VALORES ISLÁMICOS NO HUMANOS IA INICIO FULANE GOVERNO AFGHANISTÃO NO REBELDES RALO ONAS SORMUTO IHA DOHA CATAR HO DE DISCUTE CONNABA ACORDO PAS IHA NAÇÃO NÉ IHA NEBE TALIBAN BELE MANTEN ESCRITORI POLÍTICO MAIBE REINICIO DISCUSÇÃO NO OBSTÁCLO BOTMAC A NEGOCIAÇÃO TROCA PRISIONEIRO NEBE PREVISTA IHA ACORDO ENTRE TALIBAN O ESTADOS UNIDOS IA FINAL FULANE FEBRERO IHA ACORDO ENTRE AFGHANISTÃO TALIBAN BUGATO SOLUCIONA PAZ NO HANESSEN OPORTUNDAIDAD TROCA ESTADOS UNIDOS NO NATO BELE SAI ONA RUSSIA NAÇÃO NÉ TALIBAN HATETEM GOVERNO AFGHANISTÃO LIBERTA ONA PRISIONEIROS RIGUM TOULO ATOS LIMA NEBE MAIORIA RUSSIA GRUPO REBELDE ENQUANTO ACORDO ENTRE ESTADOS UNIDOS O TALIBAN RUSSIA DO GOVERNO AFGHANISTÃO LIBERTA PRISIONEIROS REBELDES RIGUM LIMA E APACTO NEMOS REFERE CATA GRUPO TALIBAN TENQUE LIBERTA INTEGRANTES GOVERNO REGUNIDA INCLUIMILITAR SIRA NEBE MANTENKA TITIVEIRO REINO UNIDO SE REATIVA ESCOLA IHA FULA EN SETEMBRO NO SE APLICA MEDIDAS RIGUROSAS BA ESCOLA SIRA NEBE LA CUMPRE DECISÃO GOVERNO GOVERNO BRITÁNICO LIHÚS SECRETARIO ESTADO EDUCACIÓN GAVIN WILLIAMSON HATEDEN HA HUFULA SETEMBRO LABARICOTO SE FILA FALI BA ESCOLA GOVERNANDO EN HATEDEN SE FUTE MEDIDAS ESPECÍFICAS HA SORO ESCOLA SIRA NEBE REZETA LO QUE ANULETIVO FONBA LUNOSIRA HA HUFULA SETEMBRO FREQUENCIA SE OBRIGATORIO FILA FALI NO LA HIJA LABARICIDA MAQ SAI HUSSE ESCOLA ESSEPTO BA INHIR ACORDADO I DANE SEI CRUCIAL HO DIMINIMIZA EFEITO HO SI PANDEMIA BA DESEMBOLMENTO EDUCACIONAL LONGO PRAZO BA LABARICIDA HOTU HA HUF SETEMBRO ITA SEI HUSSE ESCOLA SIRA CONTINUA HO CURRICULUM BOT NO AMBICIOZO ITA RINCATAK EXAMES SEI REALIZA IHA VERÃO TINAN DINHUARUNU RACINIDA GAVIN WILLIAMSON ACRESENTAMOS KATAK MAS QUE AUTORIZEON A ESCOLA ROTO ATO HA HUF TINAN ACADEMICO FON MAIBE ACONSELHA BA ESCOLA ROTO ATO CONTINUA IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS OURI LIMITAR CONTACTOS ENTRE LABARICIDA NO INSA MANTEN CLASSES NA BELAHANESSAN CAFARRE CLASSES IDAHO CLASSES CELUC AUSTRÁLIA TACA FRONTEIRA ENTRE ESTADO NOVA GALES DO SUL NOVA VITÓRIA TAMBA CASO COVID-19 CONTINUA AUMENTA IHA MELBORN FRONTEIRA ENTRE ESTADO POPULOSO RUA IHA AUSTRÁLIA NÉ SEI TACA HA HUFU SI LORONHITO FULANG NÉ TÔ PERIODO INDETERMINADO ENQUANTO AUTORIDADE SIRA HALO RELA ESFORÇO OURI CONTROLO SURTO COVID-19 IA CIDADE MALBEN OURI NO ABAN MACLORON IKUS BA QUALQUER CIDADÃO VITÓRIA HODE ATRAVESA FRONTEIRA MENUS BASIRA NEBE IA PERMISSÃO ESPECIAL CA EXCEPÇÃO AMIHALO IDA NEBE BASEIA BA CONSELHO RUCI SAUDE GOVERNANTE AFIRMA SIDAUQUI A CRONOGRAMA ATOLO QUE FALE FRONTEIRA NEBE SEI VIZILANCE MÁXIMA RUCI MILITAR DURANTE HORAS RONULO RECENHAD HODE CONTROLO A CIDADÃO SIRA LABELEHALO MOVIMENTO ILEGAL IA LORON HIRAK IKUS NÚMERO CASOS COVID-19 IA CAPITAL MELBEN AUMENTA TAMBAN OBRIGA AUTORIDAD COMPETENTE APLICA FALE REGRAS DISTANCIAMENTO SOCIAL IA AREA SUBURBIUS TOLO NULU NO COLOCA PREDOS RESIDENCIAL PUBLICAS SIA BAG BLOKEIO COMPLETO IA SEGUNDA FEIRA CALAN ESTADO RELATA RENDSIVIR HODI CURR PACIENTES CORONAVIRUS NEBE HO CONDIÇÃO GRAVE AGENSE CONTROL DOENÇAS CORONAVIRS PAIS NEJAHU DISTRIBUI ONAR STOX AIMORUK REMDESIVIR HODI HALO TRATAMENTO BA COVID-19 AIMORUK NEJAHU UZA HODI CURRADED BA PACIENTES COVID-19 NEBE HO CONDIÇÃO GRAVE CHUNGAN BANGEOK DECEG BOMBUN CURONA RENDSIVIR HAHU LORGIN FULA Em julho, a sede central de controle de doenças fornece uma renda-síver. Importa-se especialmente para o tratamento do Covid-19. A renda-síver se forde para pacientes de estado crítico. Não precisa terapia oxigênio. OMS precisa de fundos que produzem testes, vacinas e medicamentos contra o Covid-19. A renda-síver se forde para o tratamento do Covid-19. A renda-síver se forde para a produção e distribuição testes. A renda-síver se forde para tratamento do Covid-19. A renda-síver se forde para a doença e medicamentos que se forde para o Covid-19. A renda-síver 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 se forde para o Covid-19. E a renda-síver se forde para o Covid-19. A renda-síver se forde para o Covid-19. A renda-síver se forde para o Covid-19. O MS afirma que a decisão se aplica para a dead pacientes hospitalizados. A renda-síver se forde para a avaliação dos estudos ciracelos com hidroxicloroquina. A renda-síver se forde para o Covid-19. A renda-síver se forde para o Covid-19. A renda-síver se forde para o Covid-19. Inclui atendimento padrão com a usulada para pacientes com a Covid-19. A renda-síver selanamente, a renda-síver se forde para o Covid-19. A renda-síver se forde para o Covid-19. O EP-1. Antes de assistir, o programa- произcrime D değiş機 minutada. Presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, veta a lei quando usa máscara obrigatório e há espaço público. Também considera lei, viola direito cidadão. Receitado José Bolsonaro, nebe usa ni direito veto, rode elimina lei, nebe exige população sira, usa máscara e espaço público, anessan e centro comercial e área indústria e alocan ensino aprendizagem no Iregrésa. Presidente do Brasil, Badalatolo Nulo, Reciunalo, ne considera. Lei nebe aprovada, russi Congresso, viola direito cidadão siranian, banheira a atividade de negócio com a atividade rumo no excesso de uma. Hoje foram vários versos a um projeto de lei também, que falava sobre uso obrigatório de máscara, inclusive dentro de casa. Eu vejo ele, ninguém vai entrar na tua casa para te multar. Eu mesmo aqui, poderia ser multado agora porque eu estou sem máscara. E nós também. A pessoa deve respeitar a pandemia, nós lamentamos os mortos, mas deixo bem claro, a história de lockdown, de ficar em casa, o objetivo era fazer com que os hospitais se preparassem com leitos, UTIs e respiradores para atender quem chegasse infectado lá e precisasse de atendimento. Eu desconheço, pode ser que exista, qualquer pessoa que tenha perdido a vida por falta de UTI ou falta de respirador. Então o objetivo não é não deixar que a pessoa se infecte, não é isso daí. Porque todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde o pessoal vai contrair o vírus. Então o objetivo era evitar que tivéssemos filas e alguém viesse a falecer por falta de atendimento. Isso, pelo que parece, pelo que consta, não aconteceu. O uso de máscara obrigatório não é, mas exige que o governo fornece máscara para o cidadão ser vulnerável economicamente. Ponto Rua, não é, mencionei a regulamento, não é, recitado o presidente Jair Bolsonaro. O rejeição, não é, Congresso Brasileiro, se há tempo, loram todo o mundo, o que receita, fale, veto, não é, mas, se precisa, votos, maioria, o que decide. O que mantém, o que revoga a lei, não é. O Brasil resiste no número casos positivos de covid-19, ultrapassa o Natócon e da Ressin, no número mortais atingiu o barrigo nem no lugar seguido. O número, não é, o Brasil considera nessa nação da rua que é o mundo, a foi nos Estados Unidos. Artista britânica, à exposição Pintura Jesus Cristo Negro em a Catedral Londres, rodecria consciência no solidariedade com o movimento Black Lives Matter. Pintura Santa Siena em a Catedral Anglicana Sainte Albans, quilômetro de Tornuras em Lima, a Catedral Londres. A obra de Jesus Negro não é pintada a artista britânica Lorna May Ward-Sort, o objetivo é atingir a consciência no solidariedade com o movimento Black Lives Matter, não é, o protesto e o mundo tomado que condena o racismo e os Estados Unidos relaciona a atuação polícia mutina e minipolis que resulta afroamericano George Floyd a Couto Vida. Ativista Siena descreve a atitude nessa declaração Brani contra o racismo. Enquanto o Tewir, responsável da Igreja Anglicana Londres, afirma que a pintura ou altura metrorua.ne, nessa parte da sua instalação de marca reabertura a Igreja no convida em março a torraria o matam para o botão. Além da nota oficial, a Igreja Siena tem apoio ao movimento Black Lives Matter, nessa lei de uma mudança construir uma comunidade forte e justa, também a minha dignidade tem que celebra no Foro Ondra e uma negra na linha no vida importante teve-se e o mundo. Porta-voz da Rússia Igreja Anglicana afirma sentimento, apoio, bom movimento, lausa apoio romaneira, crítica, caro motivo, organização política ruma, mas nessa nação solidariedade. Pintura original, pintado e retina de um roça nulo, a saída na Rússia Fati, a foi na aula exposição na Igreja Glowcast. apoiador movimento e a cidade neha tetem uso quadro catedral neha moço pro no contra entre comunidade. Artista Lorna May Wadsworth usa modelo jamaica nessa base e interpretação da obra antes de pintar na Rússia Leandro da Vinci e o século no reço em Lima. Artista neha tetem neha caraca em Mahouto questiona com o mito ocidental neha tetem Jesus Cristo e na Roma no mata na Zul. Presidente Brasileiro declara que a televisão nacional não é infectado positivamente o coronavírus baseia no resultado exame pulmão na release e reinício semana. Líder extrema direita neha firma neha moço mete ona ba radiografia pulmão e hospital militar hanessan ação preventiva. Bolsonaro submete ba exame neha foi na presenta sintomas covid-19 tamba e sim manas graus celsius tornulure cengualu. Além de realiza testes covid-19 Bolsonaro explica cada neha saúdi hau dia que tuan tamba hemo ona hemoroc antimalária hidroxicloroquina no aditromicina outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada mas uma pessoa que está dando certo então eu confio na hidroxicloroquina e você valeu tamo junto mas que remona hemoroc antimalária maibetur cientista ciracatac se deu que a evidência científica ruma pode justificar hemoroc hidroxicloroquina no aditromicina pela cura pacientes covid-19 antes submete testas covid-19 e a semana cota gabinete presidencial brasil divulga imágenes balu neveja tudo bolsonaro han hamuto co investidores estados unidos para brasil inclui ministro balun la usa máscara banira celebra loren independência estados unidos indian badala atos rua hat no lores in hat e a capital brasilia durante bolsonaro bolsonaro barucata politica bloqueio no quarentena prejudica a economia nacional além de inicio semano bolsonaro veta lei conaba uso obrigatório máscara e espaço público considera viola direto cidadão e new zelan suspende voo internacional durante semana tolo rode reduz carga instalação quarentena e terça semana governo nova zelan de sirena empresa área nacional se la cimo reserva durante semana tolo tamba país buca helo limita número cidadão de caraca autofila para nova zelan de rod reduz carga e instalações quarentena e momento pandemia covid 19 piora globalmente cidadão neuzelandês toco indirecem estrangeiro macacara filafale barai moris fatin tamba país pacífico sul reativa on atividade econômica non restaura normalidade pré-pandémica representante air neuzelan hadeden suspensão voo internacional baseia pedido esse governo tamba né governo se serviços mutu com o governo nova zelândia atual linha cegada diária rodijaremos ba capacidade de instalações isolamento fronteira nova zelândia continua ataca estrangeiro maibê ba cidadão nacional no residentes permanentes de beato fila ba nova zelândia se passa a quarentena obrigatória atualmente nova zelândia colocou na marri unen ba instalações isolamento ranulores singhualu no outro plano se aumenta tan fat isolamento rodijer demanda e a semana trabalhadores erbás rihum walurecim ralo protesto contra plano redução ba emprego trabalhadores rihum walurecim ralo protesto repista aeroporto tolos e azul franca no refábrica ida oeste franca rode contra plano redução de empregos rihum san olores em lima sindicato trabalhadores atentam circe continu halutar protesto neto retan resultado nós reafirmamos de nosso lado que este plano é excessivo pois a minha parte reafirma que este plano não é excessivo se a crise do emprego não é acontecer provavelmente é o outro que exige responsável da parte do outro a Airbus tem a responsabilidade com a empresa ciracelo que a empresa está uma acionista todas as outras empresas porque é uma sociedade que o Estado é acionista e a semana que o fabricante aviões franca anuncia que a redução de empregos por cento sanulores em ida com a força de trabalho a empresa aviação afirma que sobrevivência e arrela risco de colapso viajar a área causa crise do coronavírus Grupo feminista Atos Sideres em Itália rala o protesto onde exige aborto seguro aborto segura no efetivo a foi en reversa e a reza italiana balo governada a extrema direita Elisabeth Caetano no da ginecologista e protesto negativo o italiano bando usa aborto farmacológico para ir a igreja católica sempre e hospital não se organiza órgão de decisão portavoz protesto afirma saúde e padres no empresário de limão saúde pública secular permite direitos reprodutivos livre de feta de decisão no resto de Europa origem de proteção de grupo feminista concorda com a decisão governo regional Umbria centro Itália obriga feta a aborto farmacológico usa pílula permanece hospital durante Laurentolo Grupo feminista considera requisito desnecessário não viola privacidade de fetos iranian China inaugura gabinete de segurança nacional e Hong Kong Twitter notícia agência oficial goberno chinês inaugura uma gabinete salvaguarda segurança nacional e Hong Kong na semana que legislação imposta russi pequim para regiões tam na vigor organismo foi tutela o governo chinês no sujeita instâncias judiciais Hong Kong se supervisiona guiar coordena no apoia executivo Hong Kong na questão de segurança nacional provisoriamente se hala proposta quando estratégias não políticas se retira mais se não afirma Moscato gabinete se hala liber no analisa informações quando a segurança nacional não liga o crime representa risco a segurança nacional se executivo Hong Kong car lm abertura da gabinete defesa de segurança nacional considera nesse momento histórico que permite a gente serviço de informações cineses para operação abertamente o território ne instalação organismo e a região semiautônoma cinesa realiza o âmbito de segurança nacional Hong Kong promulgada pela Assembleia Popular Nacional China sem pasta do Conselho Legislativo local com autonomia judicial em relação com Pequim Lê Netama e Vigor e Alorantolunulo Fulankotuk que estabelece prisão perpétua para casos secessão subversão contra poder Estado atividade terroristas no conclusão no colusão reforça estrangeiras que coloca risco para a segurança nacional Hong Kong regressa a vacina e retina de natucia hitunul resen hitun de Rússia corneve garante território tina limanulo Rússia autonomia na liberdade desconhecida se resta os países e o princípio nação unida sistema Rússia acontece a tina de natucia se nulo resen se Hong Kong concorda o período tina limanulo o grau autonomia e a nível executivo e legislativo no judicial mas o governo central China é responsável das relações externas na defesa Número a minha compatriota era maté para ir para pandemia né claro que aqui tem a solos no vamos bele mate a cualquier tempo o amor este vez maibí ta tu jala saída Já não soube, mas não soube. Não se torne com as consequências da vida. Não soube, não soube. Não soube se torne com os herdeiros. Não soube se torne com as consequências. Eu moriria até as últimas consequências. E deixarei os herederos, que são eles, meus filhos. Carpinteiro, que são os herederos de Lima, afirma que o país não se torne com a vida. O país não se torne com a vida de São João de Lurigão, do país não se torne com a capital Lima. E todos os carpinteros no serviço que não se acabam, incluindo funcionários na insano, que não pintam com o muto e não com o café, que fornecem a Bahia-Masiraneveu matando a pandemia e o Peru, que não se requeram. Eu já estou com mensal de caixão-tornudo recém. Agora, a pandemia não é. Eu produzo para a Criutão. Eu já estou com caixão-tornudo cada semana, mas agora eu já demanda caixão-tornudo cada ano. Nós já temos cada dia que querem 30. O Peru é casos confirmados que o Brasil não é atingido com o vírus mortal, não é. O Rio de Janeiro-Brasil fica com a vida normal, mas que o número mortal do Covid-19 aumenta a Macaxe. E a Rio de Janeiro, morador Cira começa o passeio para o Tassiibo no Hemo no Ben Malirin, a fim do lockdown durante o fulantolo com o coronavírus. Mas que a cidade boa da rua que o Brasil não tenta atualizar a atividade e a economia? Pode for permissão para bares, restaurantes no GEM, para o local público, mas que a autoridade da Câmara Municipal estabelece regras rigorosas para a saúde pública, pode garantir o retorno de segurança para o negócio e não limita a capacidade. Não, não fala que tem medo não, ele chega, usa o álcool que tem que usar, entra, senta, toma cervejinha, pega as poções e assim vai. Muito pouco, mas tipo assim, porque agora a carreira começou a abrir agora, né? Passou quatro meses fechado, entendeu? Aí agora que a gente está voltando. Mas está bom, está indo. Acho que as pessoas provavelmente vêm com muita cautela, né? Porque acabei de falar com um amigo meu, disse que o número de ontem foi muito alto. E bem como os aparelhos estão intercalados, né? Temos descansado, temos alguns alunos de outros, todos usando máscara, né? Brasil resiste o número mortal se Covid-19 ultrapassou na barrigo nem nulo. Não considera a nessa nação de berrônia o número mortal bot da rua aqui no mundo, já foi nos Estados Unidos. Enquanto o dia de 3 de janeiro, durante fulangat nilaran, o vírus nem amateou na barrigo nem atos nem se não recebam. Província Bali se reativa fatem turístico ou de dar a fila fali turista doméstico no Internacional. Feriado Nacional e Indonésia inclui Iha Ilha Indu Bali, a húria ativa fali, liu húsi a atividade reza, a mutu kbada huluk iha templu besaki, a foi em lockdown durante fulangat nilaran. Ritual né? Participa húsi emarihun ida resing, húdi agradece ba deuses lida ho pandemia Covid-19, no húso benção ba nova vida normal iha Bali, húdi simu fali turista sira. Secretário Provincial Bali, Deu Amade Indra Hateten, setor turismo Iha Ilha Ne, se lo que gradualmente ba fase tolu, nebe se iha húhus e acolhamento turistas domésticos, iha fina fulang julho to setembro, no se lo que demata húdi simu chegada turista internacional. Governante ne afirma a decisão húdi reativa atrasões turísticas ne necessário, tamba turismo hanes um fonte receita ba população Bali. Jadi kita buka kembali aktivitas ini, karena memang harus dibuka. Mau berapa lama masyarakat akan dikurung, nggak mungkin kan, jadi harus dibuka. Tetapi karena bersiko, di samping kita melakukan upaya-upaya kita, ya upaya-upaya kita sebagai manusia, protokol ini kan upaya kita, kan kita juga harus mohon kepada Tuhan. Ini bagian dari kewaspadaan kita. Kenapa pariwisata akan dibuka? Ya memang semua kehidupan akan dibuka. Ya kan pariwisata kan bagian dari kehidupan ini, bagian dari perekonomian harus dibuka. Tetapi membukanya dengan penuh kehatian-hatian, karena saya sudah katakan tadi, sektor pariwisata itu adalah sektor yang memiliki risiko tinggi, karena itu membukanya hati-hati. Panggup menggunakan istilah bertahap, ya kan, bertahap. Bertahapnya itu apa? Mulai dari domestik. Turista estrangeiro sentiak solo, kodisizang húsi guverno provinsi Bali, no hengkata coronavirus ne se ilakon húsi mundu, atun net turista sirabele visite fali Bali. What I hope is the best for Bali, and the comfort world is the best for Bali, no hengkata covid ne lakon húsi mundu. No turista hotu belemai fali Bali, no emohotu sehaksolok no saudável fali, how deseju melior ba Bali. Happy and healthy again. I hope is the best for Bali. Nenemostu irsefi industri turismu Bali, iogai suara hateten, planu hodiloki ariturismu ne, sehalu fazia da mente, atun net iha preparasang di ekliptan, molok loke baturista internasional iha fullan setembro. Hari ini adalah hari baik untuk memulai sesuatu, ya kebetulan bertempatan dengan purnama, seperti apa yang sudah di, apa namanya, direncanakan oleh Bapak Gubernur, akan ada pembukaan pariwisata secara bertahap, pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ini kita gunakan momentum untuk juga sekaligus mempersiapkan lebih baik lagi. Ya, sampai nantinya yang tahap ketiga itu adalah pada saat kita membuka untuk internasional. Itu kurang lebih di bulan. Correia do Norte aumenta sistema painel solar, tambah eficiente liu, roda juga produksi energiya eléktrica. Terima kasih telah menonton! Sistema painel solar sefixen tersebes, tambah numera unidade, siradesi reja ato aumenta a instalação Sistema Idanay. AMI se cooperativamente ao Parque Popular Rungunah na unidade siracelo Nabi Hakarak Sistema Idanay. No AMI se contribui baga producang energiya na Saunian, onde instala sistema tipo para ledo personalizado Idanay, ya Fatim Barak, ya hari refere. Ia sering selok, Lider Kim Jong-un, Husu, ato Uzu Energia Renovable Bot, hanes emparti ida Husu Esforço Autosuficiência, tambah sensang usina sang Ocidental Sira, liliu Estados Unidos, nepe kontra programma nuklear no Misil. Lider spiritual Tibet Dalai Lama, festeja nyaniversario Badala Walnu Racing Lima. Ia segunda-feira ne, Lider spiritual Tibet ne, completa onani aniversari Badala Walnu Racing Lima. Dalai Lama, Morisia, Lomo, Doldu, iha loronen, fulanzuilo, tinan, rindato siatun, ura racing lima, usi familia camponeses, iha singol, nordeste Tibet. Banira Fuin Magdal Tinanrua, equipa busca identifikania, no dar encarnação, foo nebe importante, tebes, ba líder espiritual Tibet, no esquelido, no dar recarnação, sen resig, Badala Sanlu Racing Hat. Ho coroadu ne, Dalai Lama, no dar líder espiritual, no temporal, ba riza un autonoma, nebe isolada, iha foho Tibet. Ha foine Dalai Lama, ho familia, ba hela fali, a cidade Lhasa, no iha loronen, rindato siatnulu, Dalai Lama, troca naranba, Tenzin, Gyocho, hodi hela iha palacio, potala, ho quarto riunida. Maibetanba iha momento, neba Dalai Lama, se tinan kik, tambane, delega fali competencia, ba rezentes na inrua, hodi governa Tibet, hodi heinto, Dalai Lama completa, tinan sanulura sanuleima. Banira tropa sinesa, sinvade Tibet, e tinanunato siya lima nulu, hodi harahun, teocracia budista, Dalai Lama, laiba suber, iha fronteira Tibet, Sikin Besik, Himalaya. Dalai Lama, filha fali ba Tibet, no hella iha cidade las, hafoe na Sina, acordo pa Sina, Tibet, iha tinanunato siya lima nulu, raya sanida. Acordo neobriga Sina, reconhece Tibet, un dar área autonoma, no Dalai Lama, continuo a mantenha estatuto, un dar líder espiritual. Hanesan troca Tibet, entrega fali controlo, estrangeiro, estrangeiro, Maibir inicio, tinanunato siya lima nulu, raya sancia, Dalai Lama, laiba suber, iha India, tamba golfe, contra domínio, sinés falha, uné Dalai Lama, helaho, exilio, iha cidade, dar amasala, forho, India Norte. Iha bril, tinanunato siya lima nulu, raya sancia, tinanunato siya lima nulu, raya san lima ne, internado, iha hospital lida, iha capital nova Delhi, India, tamba infesan, iha Hirushmatan. Maibir apoiantes, nos simpatizantes, senti haxolog, Tamba Dalai Lama, consegue recuperar. Cidadão tibian, rihun atusida, nebe atualmente, hela iha India, sei preocupado, tamba considera, cata, que siranea luta, ba patria tibet, nebe autónoma, sei termina, roda Dalai Lama, no agora sedaukiha sucessor. Sina assume controlo, ba tibet, tinanunato siya lima nulu, no classifica, premiado, nobel da paz, neha, nesan separatista perigoso. Governo sinés ateden, líder tibet, tiracelo que é direito, rode a prova, fale sucessor Dalai Lama, mudar legado, herdado, russi, imperadores sinés. Maibir povo tibet, desconfia, sina, aproveita a situação, rode influência, comandade tibet. Tu ir tradição tibet, kata, kumangira, monze, senyor, buda, ida, atumate, ne, espírito, se, reencarna, ba zoven, ida, ni, ishin, tamala, precisa, halotuir, conselho, governo sinés, rode sucessor, ba dalai Lama. Usuari TikTok ida ya India, cada fulan, simu osan, dolar atus neneng, neneng, nulure singrua, tambah, ih, segidores toko ngida. Estrela TikTok ida ya Mumbai India, Gita Sridrar, nunca russic telemóvel, russine liman, bain hira prepara hahan, ih, rapor. Dona de casa, rotina de Manolo Ressin Hadne, costuma publica vídeo badak, atusida res in cada loran, principalmente, vídeo sira conaba, cozinha, receitas tradicionais, e aplicativo vídeo sinés TikTok. Hoa publicação hirakne, to agora, usuariu ne, iona seguidores TikTok, hamutuk tok onida, no kada fuland, simu dolar atus neneng, neneng, nulure singrua, hus empresa TikTok, tambah, usa oana produto ne. Ba criadores, conteúdos kreativo, iha India, toko nida resig ne, inklui Sridrar, considera TikTok, han esenza ne, la ida, ba fama, no fortuna. Estrela TikTok, ne hateteng, ne hili, husa aplicativo ne, tambah gosta, laos tambah, comentari, husi público, kanye, segidore sira. Tambah, li husa aplicativo, tiktok ne, beli hak solok emaseluk, so much effort, because, hau halo tiktok, ho esporvutomak, tambah banjira, hau kole hela, mos, hau sedehan, bahau ne, onfeto, husi kahu halo lai tiktok, hau foinemak, hau descansa, hodi han, hau ne hahan, hau foinem, hau hemusa, tambah, hau gosta los tiktok, nyhalo ativo, no atrativo tebes, hau laos gusta, tambah, resposto, husi público, ka husi, hau ne, hau ne, seguidores, laos idane, hau sinti dia kela, hau beleh hananu, hodiak, no bela sai dia lutan, hau beleh sirvi emasira, nosira hotu ak solok, no hau ne wansira mos ak solok. They are happy, machi lena happy. Seven, eight, four. Mebe hau, lorantolonulu, fulanzuño, aplicativo, nebe, kriya husi, baiden china, leziste ona i telemóvel hotu iya india, tambah, governo bando existensi, aplicativo ne, inclui aplicativo, walonulu, resi lima siraselok, nebe, orizin hushina, ful ameaça ba soberánia nacional. Mudança ne acontece, ful inha semana idaliuba, acontece confronto entre militar india no China e a área disputada Himalaia, hodi resulta sorrlados indianos roanulo mate. Tik Tok sa iha ne san 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 ida iya india, tambah iha download hamu tuk tok on atus nem resen. Indi mo sa i responsável ba pro cento tolo nulo, husi total download biloens roa iya mundo. Ho su sesu ne, baiden spalanea atun veste dólares bilan iya iya india, principalmente iha mercado-crescimento, nebebele fo emprego ba e marijon roa. Tik Tok ni indiferente ho Instagram, Facebook, no Twitter, tampah ho Tik Tok, emma ho tu bela sesu ba resonan se iha interior india, bela haricidade nefura fácil usa, iha opção música oi oi, no iha efeitos especiais si da se eloktan. Ho Tik Tok, usado si iha área rural bela sai mini-celebridade, leo ho se sirena publicação, conteudo variedade, a nesse video-comic clip dança, no video si da nebe, relaciona ho próspera industria cinematográfica iha india, nebe domina iha plataforma ne. Ida nema crongus programa Mundo Teto, ita sormal fila fali iha de santur mai, iadeus. Ida nema crongu iha de santur mai, Obrigado.